Bora fazer uma prévia? Bora lá, que nem eu comecei a falar logo no início do programa, a gente tem notícias ótimas pra compartilhar. Principalmente, um aí que a gente tava um pouquinho preocupado e a gente tem uma atualização super bacana pra você aí de casa. Eu aposto que você vai ficar muito feliz, igual eu e a Marise ficamos, né, Mar? Bom, fora isso, também temos outra novidade que é muito legal. Uma, olha, eu acho que uma das maiores estrelas da nossa televisão, né? Ela tá ganhando uma sequência de homenagens, tanto no teatro, já recebeu na TV também e vai ganhar agora uma homenagem no cinema. E aí, tinha uma dúvida, quem vai assumir esse papel, gente? Que é um desafio muito grande, você assumir essa tarefa não é uma coisa que pode, não é um desafio pra qualquer pessoa ou para qualquer atriz que estivesse, como posso dizer assim, início de carreira, por melhor que a atriz fosse, né? Precisava de um nome assim, de peso, de respaldo. E a gente já tem o nome da atriz que vai interpretar essa grande estrela da TV brasileira num filme que está sendo produzido. Muito legal a atriz também. Bom, aí tem uma bomba, meu bem. Tem uma bomba, bomba do amor. Ah, do amor? Bom, bomba do amor. Pois é. A gente tava aqui batendo um papinho antes do programa começar, né? Atualizando aqui, é Marcelo, né? É Marcelo, meu amigo Marcelo. Os termos de hoje em dia, o que é date, o que é crush, o que é contatinho, essas coisas eram das todas. O que é o que? Olha, essa moça aqui já fez o embuste antigo passar, já atualizou os contatinhos, arranjou um novo date e tá de boy novo. Entendeu o que eu falei? Não? Não. Eu vou explicar tudo daqui a pouco, viu? Se você não entendeu nada, tem um pessoal aqui nas redes sociais e revistas da cidade que outro dia me deu uma broca, uma senhora. Gabriel, não fale mais, seja e menos. Seja e menos, tá errado. Mas ele já... Eu sei, gente, mas é um termo de internet. Por isso que eu tô falando aqui esse monte de coisa. Depois, se você não entendeu, eu explico tudo direitinho pra você. Ele fala pra brincar mesmo. Mas, traduzindo, essa moça aqui que tava de coração partido, já tocou, já agilizou a agenda dela, deixou o ex no passado, tá de amor novo. Não sei se você ainda é amor, mas tá... o carnaval rendeu pra ela, digamos assim, viu? Olha, muito bem. Você acha que o carnaval não dá frutos pra alguém? E é uma bomba maravilhosa. Eu achando que ela tava aqui com o coração destruído, tá nada, bebê. A fila andou e andou maravilhosamente bem. Vocês já viram que as notícias estão ótimas, né? Estão maravilhosas. Então, nada de perder tempo. Fica ligadinha aqui no Revista e já começa a participar, mandar sua mensagem aqui pra nós. Se você já sabe de quem a gente vai falar, já dá seu palpite aqui no Instagram. Em falar e não perder tempo, eu quero saber quem que tá aniversariando hoje. Ó, a gente começa a nossa lista com uma mulher que é maravilhosa, viu? Sempre quando eu olho pra você, eu lembro dela. Quando eu olho pra ela, eu lembro de você. Que pra mim, vocês são parecidas. Ah, é? Tem uma coisa que parece? Depois, se vocês virem a foto e achar que eu tô viajando na maionese, vocês podem puxar a orelha. Mas eu acho parecida. Quem quer? Maravilhosa da Cindy Crawford. Gente, um beijo enorme pra Cindy Crawford. Olha! Eu não sei, tem uma coisa no sorriso dela ali na boa. Mas quando eu era jovem, as pessoas diziam que a gente era muito parecida. Quando eu era bem mais moleca, né? Era bem mais moleca. Eu acho. Vê se parece, eu vou fazer a mesma cara. Eu acho. Que você... Ó, separadas da maternidade, hein? Já pensou? Vocês não sabem o que a diretora falou. Nossa, vou ter que comprar um presente pra ela depois que ela falou. Ah, olha, a diretora falou uma coisa que a gente tem que concordar. Na verdade, assim, não é nem uma competição, gente. A diretora falou assim, eu acho a Marise mais bonita. Eu acho as duas incríveis. Eu sou louco babando pelas duas. Nossa, eu sou fanzaça da Cindy Crawford. É, é que a Marise, né? Maravilhosa. É que eu tô aqui pertinho, né? Se a Cindy aparece Cindy, você é muito mais linda. Não, a gente divide. A gente divide. Brincadeira, um beijo enorme. Bom, a gente também segue a nossa lista aí. Eu gosto muito dessa moça. Essa moça merece muito mais espaço. Quem que é? Eu acho ela irreverente, engraçada. E se revelou uma excelente apresentadora. Estamos falando de Maria Eugênia Sukonik. Ela que é apresentadora lá da MTV. E ela, menina, ficou famosa de um jeito super inusitado. Ela participava de um reality show do Supla. Ela é ex-namorada do Supla. E ela era jurada desse reality show. Ela fez mais sucesso que o Supla no próprio reality show do Supla. E ganhou um programa próprio. Hoje ela é a única apresentadora contratada da Nova MTV. E essa moça arrasa. Eu acho ela maravilhosa. Um beijo enorme pra você, viu, Maria Eugênia? Hoje também é aniversário de outra mulher que eu amo. Só que é cantora. Ai, 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 ai. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Ai, essa música é incrível. Essa música é. Como ela canta. Por acaso essa moça nasceu em Barbados? Por acaso essa moça tem os olhos claros? Acho que tem gente. Ela tem, não vem? Ai, eu tô louca. Por acaso ela é morena, maravilhosa? Sim, sim. Ela tem sim. É Rihanna, maravilhosa. Rihanna. Ai, nossa. Que mulher. Olha lá, ela tem olhos claros. Eu acho ela linda. É, meio mel, né? Uma coisa meio mel. Linda, linda. Beijo enorme pra Rayana, né? Que o pessoal brinca. É a Rihanna. É Rihanna. Rihanna. E hoje também é aniversário de um ator que eu particularmente gosto muito. Pessoal aqui no Brasil também assiste muito uma série que faz muito sucesso aqui. Que é o Jack Feller. Ele participa daquela série How to get away with murder. Que a Globo até exibe, né? Já exibeu, acho que a primeira temporada. E é uma série maravilhosa. Quem não assiste, tá perdendo tempo, viu? Então... Eu conhecia ele. Ele é um dos advogados lá, um dos alunos de direito que acompanha a Viola Davis, né? Que é a protagonista da história. E é muito boa essa série. How to get away with murder. Tá aí uma dicona pra você. Tá naquelas plataformas de streaming lá que todo mundo assina. Então eu já aproveito. O que você podia fazer, né? Passar no WhatsApp pra mim umas dicas. Te passo, menina. Que série que a diretora já me passou. Acabei em um dia, viu, diretora? Você tá me zoando. Acabei em um dia. Fiquei assim, ó. Assistindo tudo. Aí dormia, né? Vocês sabem, grávida dorme. É. Mas eu assisti tudo. Que maravilhoso. É muito gostoso. É muito bom. Tá na minha lista essa daí. Bom, beijo na hora pra todos vocês. Beijo pra você também de casa que tá fazendo aniversário. Beijão pra você que tá aniversariando e não contou pra gente. Vamos lá. Vamos lá. O que que a gente começa? A gente começa com boa notícia. Notícia importante e muito feliz. Eu, particularmente, tô muito feliz. Porque, assim, quando a gente dá as notícias de plantão médico aqui, a gente já fica com o coração na mão, né? A pessoa pode pegar uma gripe e a gente já fala, meu Deus do céu. Já fica chateado. É, já fica ali preocupadinho. No caso da Glória Menezes, atriz que estava internada aí, já tinha pouco mais de uma semana, né, gente? Enfim, a gente tava com o coração na mão porque já é uma senhorinha, né? Tá com 83 anos de idade. A gente tá ali, né? Preocupado e tal. E ela tava com um problema respiratório. Só que a notícia que a gente tem hoje aqui é que ela já recebeu alta, já tá em casa, já tá tudo ótimo com ela e a gente não precisa mais se preocupar. Obviamente, né? Já que você tá fazendo suas orações aí, seus pensamentos positivos, continua colocando o nome dela aí nas suas vibrações, nas suas mentalizações, nas suas emanações de energia, porque, obviamente, ela tá indo pra casa, não significa que ela tá 100% ainda, mas já é uma ótima notícia saber que ela saiu do hospital. Obviamente, estão tendo um pouquinho de cautela na divulgação de informações, tanto que o hospital não falou exatamente a data em que ela deu entrada no hospital, o que aconteceu, quais foram os procedimentos exatos que foram tomados durante o período da internação dela, mas eu acho que isso tudo agora são só detalhes, né? O importante é que ela está bem. E um detalhe importante, hoje ela vai aparecer lá no Tá No Ar, que é o humorístico do Marcelo Adnei do Marcio Smelling. Enfim, é um programa que ela já gravou no final do ano passado, já tava tudo certinho, e ela vai, enfim, fazer essa participação aí e ela vai ser como se fosse uma policial do BOP, né? O Batalhão de Operações Especiais. Ela tem até uma foto dela aí, que já foi divulgada dela, usando um colete à prova de balas. Então, assim, vocês vão vê-la hoje na televisão, mas esse episódio já foi gravado já tem um tempinho, tá? Mas é importante que a gente tá vendo ela dando as caras aí na televisão e, obviamente, a gente reforça aqui o coro de Globo, chama ela pra fazer mais coisas. Muito mais coisas. Ela não fazia nada desde totalmente demais. Eu amo essa mulher, que baita atriz ela é. É, e faz tempo totalmente demais. É, ela terminou no comecinho de 2016, né? Aí a foto que eu comentei com vocês, gente. Ai, que demais. Com certeza vai ser uma coisa muito engraçada, porque pra mim, gente, sem brincadeira nenhuma, esse Tá No Ar, né, o humorístico da Globo, é o melhor programa de humor que existe hoje na TV brasileira. É uma grande sacada. No começo eu achei esquisito. Na TV aberta. Na TV aberta. É que, assim, no começo foi um pouco estranho, parecia que eles estavam se organizando, mas você via que a ideia era muito boa. A ideia é muito boa, gente. A ideia é genial. E agora parece que tá afinando, porque você para pra assistir e se diverte. Tanto que a Globo, essa temporada nem acabou e a Globo já garantiu a temporada do ano que vem. Tá indo muito bem. Eu me divirto pra caramba. Eles têm umas baitas massacadas. E eu acho incrível. Porque eles tiram um sarro da própria televisão. Tiram. Né? Isso que é legal. E vamos ver o que a dona Glória Menezes vai aprontar hoje lá no Tá No Ar. Não, e aí amanhã a gente comenta pra ver. Ah, mas eu sou fanzaça. Que bom que ela tá, assim, mais recuperada, que agora vai descansar mais em casa. Muita saúde pra você, viu, minha linda? A gente tá aqui torcendo, torcendo sempre. Agora... Notícia boa também, né? Notícia boa do cinema, não é? Sim, exato. Porque vai ter um filme aí em homenagem à Hebe Camargo. Ai, que bom. E aí tava naquela dúvida. Quem será que vai assumir essa responsabilidade? Porque, ó, no teatro, existe um espetáculo musical aqui, que tá em cartaz em São Paulo. Eu ainda não assisti, estou em dívida, eu preciso ir ver. Mas quem assistiu tem falado maravilhas desse espetáculo. Só que no teatro musical, você precisa ter uma boa atriz que cante muito bem, né? No caso do cinema, a gente precisa de uma excelente atriz. Que tenha, assim, um nome forte. A sensibilidade do cinema. E incorporar muito, 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 muito bem toda aquela genialidade, toda aquela doçura, todo aquele encanto de mulher que foi Hebe Camargo. E, obviamente, que os produtores fizeram uma bela de uma pesquisa e chegaram a um nome que, ao meu ver, não poderia ser melhor. Sabe quem? Quem? Andrea Beltrão. Nossa! Eu amo essa mulher, gente. Ela é incrível. Bom, tem gente maldosa falando assim, ai, só foi escolhida ela porque o filme é dirigido pelo marido dela, o Maurício Farias. Mas, gente, nada a ver. Ela é uma excelente atriz. Andrea Beltrão vai arrebentar na pele da Hebe Camargo. Com certeza vai. A única coisa que, talvez, ela tenha um trabalhinho extra aí pra fazer é na questão do sotaque, né? Porque a Andrea Beltrão é muito carioca, assim, tipo, fala muito carioca. Tem um sotaque carioquês muito acentuado. Coisa que a Hebe Camargo não tinha. Mas, Andrea Beltrão é uma excelente atriz. Muito provavelmente vai trabalhar bem essa questão da prosódia, né? Que é quando eles fazem esse teste aí pra amenizar sotaque, pra falar exatamente como a pessoa que tá sendo representada ali. E aí, muito provavelmente, Andrea Beltrão vai ter esse treinamento intensificado pra perder o carioquês e pegar um tom mais próximo ao da Hebe. Olha, é um trabalhão. Eu sei que o ator já tá acostumado a mudar o sotaque, mudar o jeito de andar, mudar a forma de pensar. Enfim, eles constroem toda uma nova ideia. Só que a questão é que quando você vai interpretar uma pessoa que existiu e que foi muito famosa, aí o peso é maior. Ela vai ter que fazer um laboratório imenso. Mas, ela vai conseguir tranquilamente, que ela é muito boa no que faz. Eu fico tentando imaginar uma outra pessoa no lugar pra fazer a Hebe Camargo. Você consegue? Vem em mente. Então, nesse momento não, sabe? Nesse momento não. Quando eu soube que esse filme ia ser feito, eu falei, gente, quem será que vai assumir esse papel? Eu tava com medo, sabe? De repente vira algum nome aí meio controverso. Mas é que a Andrea Beltrão, ela é tão incrível como atriz. Ela é. E ela, assim, e a Hebe Camargo, ela tinha uma energia muito boa e todos os papéis que a Andrea Beltrão faz são super pra cima. Tudo bem que no teatro ela fez já umas coisas super densas, que eu já chorei com ela, inclusive, no teatro. Mas, ela é tão pra cima, igual a Hebe Camargo, então, acho que vai ser incrível. Ela tem o tom que precisa pra fazer. É uma excelente atriz. É uma daquelas atrizes que eu acho que também são injustiçadas na televisão. Que essa mulher aí deveria ser muito mais aproveitada na TV também. É, pelo gabarito que ela apresenta, pelo talento e todo o repertório, tinha que estar mais no ar. Sim, eu também acho. Tudo bem que ela ficou aí uns quatro anos, né, protagonizando aquela série Tapas e Beijos, que era junto com a Fernanda Torres. Mas já faz um tempinho que essa série acabou, né? Mas ela pode fazer novela também, não precisa só colocar nesses programas que eles chamam de programas, né? Quem me corrigiu uma vez que eu fui entrevistar foi a Ingrid Guimarães. Ela, então, não são séries, são programas que a gente realiza, esses programas de comédia. Ai, tá bom, desculpa. Ah, cada um tem uma terminologia, né? A Globo agora criou aquela terminologia de super série para aquelas novelas das 11 horas. Eu nunca comprei esse discurso de super série, né, gente? Porque super série, super série hoje, nos termos atuais, são aquelas séries que tem 23 episódios. É. Ele é o padrão norte-americano. Aqui no Brasil, tem mais de 25 episódios, vai ficar no ar mais do que um mês. É uma novela. Não é série, gente, é novela. É uma novela. E a Globo tá fazendo a gente engolir esse termo super série. Então, cada um vai inventar um termo pra uma coisa, mas o importante é que eles desenvolvem trabalhos ótimos. Exato. E a Andrea Giotra vai vir aí nesse papel maravilhoso. Ainda não tem data pras filmagens começarem, porque muito provavelmente ela vai precisar de um tempinho aí pra se preparar pra personagem. E o elenco ainda não tá 100% definido, o roteiro não tá pronto. Então, tem muita coisa aí, tem muita lenha pra ser queimada, tá? Não, e tem que fazer com detalhe. É uma vida que foi muito apreciada aqui no Brasil. Foi. Então, vamos ver o resultado depois. Tô bem curiosa. Vamos sim. Mas agora, parece que tem uma pessoa... Ah, não. Eu ia falar de amor, mas vamos trocar de assunto. Vamos falar de outro tipo de amor. Vamos falar de outro tipo de amor. É amor também? Amor de mãe, que você vai experimentar. Ah, é verdade. Dona Marise. Não, não é. Que eu ia falar de outro amor. Eu sei que você vai falar. Do crush, do crush, do match. É, do crush com o tatinho, do embuste. Esse aí. Tá. Tá bom, mas depois a gente fala desse do crush, do crush. É da moça que tomou um ghosting, do embuste, e aí ela atualizou a lista de contatinho, arranjou um date e já está com o novo boy. Maravilhoso. Atualizou a timeline. A gente vai fazer uma explicação disso depois nas redes sociais pra não deixar você aí tontinho, tá? Mas a gente vai falar de outro amor. Exato. A gente vai falar de outro amor, que é amor de mãe, gente. E ó, os meus olhos até brilham, porque essa foto é linda. É linda demais. Vamos ver? Põe aí pra gente ver, diretora. Deixa eu ver. Porque olha que foto maravilhosa. Viveta compartilhou com a gente nas redes sociais nessa manhã de terça-feira. Ela está amamentando as duas gêmeas de uma vez, a Marina e a Helena. E aí, ela já até aproveitou, postando essa foto, pra mandar um recado pros fãs. Porque a Viveta sempre foi uma pessoa muito conectada a redes sociais, interage bastante com os fãs, com os seguidores. E aí, ó, vamos pegar esse recadinho que a Viveta deu, ó. Bom dia, amorinhos. Quanta saudade de vocês e de nossos encontros. Confesso que estou no mais pleno momento da minha vida. Minha família linda cresceu e estamos tão felizes que não cabe no nosso coração esse amor gigante. Manda essa foto pra matar a saudade e dizer que ficarei um pouquinho mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento. Normal, né, gente? Mas assim, a gente entende a ansiedade dos fãs, porque os fãs querem notícias, querem atualizações e tudo mais. Lembra quando a Regiane, né, ficou uns... Nossa, o pessoal... E o pessoal de casa, meu Deus, tá tudo bem com a Regiane, tá, tá tudo bem, gente, tava tudo ótimo. Nossa, eu precisava desse momento de cuidado, né? É o que a Viveta vai fazer agora. Vai se afastar um pouquinho das redes sociais. Obviamente que os fãs vão entender, porque eles são tão compreensivos, né? Mas lógico, gente, é um momento tão único, tão especial. E ela precisa cuidar dessas meninas, né? Demanda tempo. É... Não é tão simples assim. E um já dá trabalho? Imagina dois, né? Dois. Pra cuidar desse trio elétrico, né? Que agora são três filhotes. Trio elétrico, muito trio elétrico. Mas olha, aquela foto que vocês mostraram ali, o que me emocionou, que eu tô me segurando pra não chorar. É muito lindo. É lindo demais. É, de uma fofura. Esse momento de entrega, de responsabilidade, né? Ai, como é que não chora numa coisa dessa, né? Parabéns, Veveta. Ai, mais amor na sua vida, viu? Mais amor. Muito mais, muito mais. Meu amor, bora fofocar. Você vai falar do... A história é a seguinte. Vai. Tá. Ela tomou um ghost hindu em ghost. Aí ela pegou os contatinhos, deu match, arranjou um date e já tá de boy novo. Traduzindo para pessoas que têm a minha idade. Será que ele põe velho pé na bunda? Aham. Então, só um pé na bunda. Tá. Do namorado antigo, que deixou ela ver navios. Aí, o que ela fez? Pegou lá a listinha de amigos, né? Falou assim, hum, você. Entrou em contato com o rapaz, deu meio que certo, saíram, deram uns beijos, estão juntos, gente. Essa é tudo isso. O que eu falei com os outros termos foi isso, tá? Resumindo isso. Na verdade, a história é a seguinte, a história é a seguinte. Estamos falando de Mariana Goldfarb, gente. Fez a fila andar. Sabe quem é? Lembra dela? Claro. A Eze Kawan Reymond. Gatíssima. Eze Kawan Reymond. É triste, né? A moça tão bonita, apresentadora, e agora é conhecida como Eze Kawan Reymond. Desculpa, Mariana. Desculpa, mas é assim, só para facilitar a apresentação, tá? A gente sabe que você é super talentosa, mas vamos lá. Mariana Goldfarb, que a gente falou que no fim do ano ficou bem tristinha aí com o fim do relacionamento dela com o Kawan Reymond, né? Porque aí ela levou o pezinho na bunda. A gente fica triste quando isso acontece. O Gabriel mora um minuto, Gabriel. O que que você faz isso? Depois eu falo. Tá bom. Deixa eu falar lá, continua o seu enredo aí. Vamos lá. Ela ficou tristinha, né? Com o fim do relacionamento, porque eles estavam pensando até em casamento, moravam juntos, enfim, estava tristinha. O que acontece? A amiga dela, a Iana Lavine, lembra da Iana Lavine, ex de Bruno Gissoni, falou assim, miga. Tem um boy pra te apresentar. Olha! Um boy é um rapazinho aí, né? É. Aí ela pegou e falou assim, hum, apresenta. Não é que apresentou e deu match, gente? Tem foto desse menino. Deu match, é assim, deu certo. Deu liga ali entre eles. Tem foto desse encontro? Temos fotos pra mostrar, diretor? Não sei. Não, tô questionando, ninguém me falou nada. É Igor Carvalho Rodrigues. Ah, vou procurar. Ó, 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 ó. Esse daí é o novo dono do coração de Mariana. Ele é bonitinho. Ele é... É, ele é bonitinho. É, bonitinho, assim. Tem, 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 tem seu charme. Tem seu charme. Ó, assim tá mais interessante. Tá legal, tá legal. Tá, né? É, é que assim, é muito ingrato, né? Você ser, você entrar na fila de sucessão de Calan Heimel, né? É assim que eu tô, eu tô refletindo assim, porque ele é jovem. Sim. Tô pensando nele mais velho. É. Com uma barba, cabelo grisalho. Precisa pensar, não precisa pensar muito não, amiga. Porque aí, tá uma... Ele tá bonitinho, é que ele tá novinho, né? Tá novinho. É que assim, é muito, é muito ingratidão da vida você ser o sucessor de Calan Heimel, né? Porque, vamos combinar, Calan Heimel, Calan Heimel... Agora, vamos explicar. A beleza desse rapaz, eu sei que beleza não é tudo, né, gente? Não é tudo, a gente tá aqui no papo super superficial, né? Super superficial, porque nós não somos superficiais, mas, né? Não, a gente tá jogando só do que a gente não conhece do rapaz e a gente tá analisando o beleza. Exatamente, porque a gente não conhece a inteligência, a perficácia, né? Exato. E essas coisas, mas o Calan, ele de um tempo pra cá, ele ficou tão bonito... É, porque ele era bem esquisitinho, né, gente? Na malhação. Na malhação. Eita, menino estranho, eita, menino estranho, de repente virou esse super ator galanzão e tudo mais. No caso do Igor, né, tem gente que vai falar assim, ah, porque ele tem cara, sei lá, tudo isso e tal, não sei o quê. Mas peraí, não tem que ver só a casca, nada a ver. E não compare com ele. Eu, particularmente, eu só não gostei daquela foto sorrindo lá, que eu acho que pegaram ele num momento muito ruim. Mas a outra foto lá dele, todo modelão, eu achei, ó, aí, ó, ó, gente, ó, ó. É, a live. Nossa, ele é lindo. Aí, ó, pronto, trocou toda a configuração. Atualizou bem esses contatinhos aí, viu, Marina? Atualizou bem. Foi um empurrãozinho legal aí, da Iana Lavi. Ele tem um, parece que um buraquinho assim no queixo, parece, ou eu tô vendo coisas? A bundinha do queixo? É, tem, a live tem. Tem a bundinha do queixo, gente. Ah, lá, aí, ó. Eu achei ele bem bonito. Vamos lá, a gente poderia fazer uma competição nas redes sociais, isso não vai dar ruim, né? Melhor não. Não, mas tem que pegar. Deixa pra lá. Tem que fazer assim. Deixa pra lá, né? Você já viu o Kawan Raymond acordando? Não tive essa oportunidade, amiga. Você já teve? Então, não. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que muita gente aí assistindo, muita gente que assiste a gente gostaria de ter essa oportunidade, né? Porque nas fotos a gente fica mais produzidinho e tal. Eu quero ver com a carinha inchada, né, daquele jeitinho que você acorda, tá meio amassado assim. Quero ver. Aí coloca um do lado do outro. Mas não dá pra comparar, gente. Cada pessoa é única. A gente tá brincando aqui, tá? Vamos pular. É brincadeira. Não leva a sério o que a gente tá falando, não. A gente só tá brincando aqui. Mas assim, o legal dessa notícia, né, gente, é que quando a gente falou do término, dava a entender, segundo que os colunistas lá do Rio de Janeiro e mais próximos ao ex-casal, Cauã e a Mariana Goldfarb, relatavam, é que ela saiu chateada da relação, né? A gente ficou com um pouquinho de dó. Mas a gente fica triste ainda, mas eles ficaram um bom tempo morando junto, não era isso? Eu tô equivocada. Sim, eles já estavam morando juntos, eles falavam de casamento, Cauã já tinha falado de ter outro filho. Enfim, era um casalzão daqueles que você falava, meu, esse daí, ó, deu uma liga boa, né? Porque também ela foi a primeira que ele assumiu depois do fim do casamento com a Grazi Massafera. E a gente tava achando que, meu Deus do céu, ia ser a própria, a própria, a próxima mulher de Cauã no Reimo. Não deu. E ela ficou bastante chateadinha, né? Até pelas notícias que a gente foi falando. Que bom que ela deu a volta por cima, né? Carnaval, gente, no carnaval só fica lá na sarjeta quem quer, né? É, eu acho. Alguém aí pra, ó, levanta a moral aí das pessoas. Eles vão e colocam a foto linda do Cauã, né, gente? Não faz isso, não. É que é sacanagem, né? É muito triste. É sacanagem. Não, e ele brilhante, né? Olha isso. Que aluzente. É que ele virou hominho depois, né? Pois é. Bom, vamos trocar de assunto, que bom. É isso aí, Lili. Vamos falar do Sylvester Stallone? Vamos. Gente, a volta dos que não foram, né? É isso. O que que aconteceu? Gente, mataram o Sylvester Stallone. Como assim? Mataram, mas ele não morreu. A verdade é essa. Porque, ó, sabe esses boatos de internet? Sabe o meu pai? Sabe esses boatos de internet? Eita, mataram lá o homem, né? Mas de onde tiraram isso? Mataram o Sylvester Stallone. Gente, divulgaram até o obituário. Até o obituário. Falando da causa da morte dele e tal, não sei o quê. Só que aí, o Sylvester Stallone falou assim, Ei, eu tô aqui, vivíssimo, viu? Ainda não fui. Você viu? Desmentiu. Pois é. Só se ele veio. É que esse negócio de matar os artistas na internet é uma coisa muito maluca, né? De onde eles tiram isso? Bom, não sei, não sei. Tanto que o Sylvester Stallone foi pro Instagram dele e falou, Olha, por favor, ignorem essa idiotice. Vivo bem e feliz e saudável. Ainda socando, né? Porque o Sylvester Stallone é aí dos filmes de pancadaria, né? E ele tá gravando a continuação daquele filme, Creed. Vocês lembram desse filme, Creed? Que na verdade é como se fosse uma continuação do Rock. Só que aí ele vira treinador. Que é uma sequência boa. Oscar, sim, sim, muito boa. É, uma sequência bem boa. Muito boa. E ele tá gravando o segundo filme, né? Que Creed acabou ganhando aí a crítica especializada. Eu gostei muito. Os críticos de cinema. Até o Sylvester Stallone, que saiu dali do limbo dos piores atores. Foi indicado. Ocorreu a Globo de Ouro. Não sabe nem se ele ganhou. Eu jurava que ele ia ganhar. Eu não lembro. Não, não, acho que foi o Oscar, não foi? O Oscar, eu acho que ele chegou a concorrer, mas não ganhou. Ele chegou a concorrer, o Oscar. Mas talvez o Globo de Ouro ele tenha ganhado. Mas ele que já ganhou aquele prêmio Framboesa de Ouro, gente, que é dos piores do cinema, ele já ganhou alguns. Quando ele começou a ser indicado para os principais, para isso todo mundo falou, nossa... Mas ele mandou muito bem. Mandou muito bem, verdade. Eu assisti esse filme duas vezes e fiquei boba. Ele é um bom ator, é que tem roteiro e situação que não encaixa. Eu gostei do filme, mas é que sei lá, eu não gosto muito desses filmes de pancadaria, não, sabe? É, não, é cansativo. Aí, diretora, vamos falar daquela história que aconteceu lá com o J.P. Rufino, que eu achei uma sacanagem que fizeram com o menino. Sabe o J.P. Rufino, gente, aquele ator mirim da Globo, aquele menino que faz um monte de papel ótimo, é um menino negro. Sabe o que aconteceu com ele? Tô tendo. Mais uma vítima de racismo na internet. Ah, você tá de brincadeira. Pois é, uma criança, gente. Esse povo doido não perde... Olha, não deixa passar ninguém, viu? Dessa vez, o que aconteceu? Ele tava aí transmitindo ao vivo o desfile da Mangueira lá no Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada do sábado. E aí, uma pessoa pegou e foi lá e colocou um comentário bem escrotinho. O que que é? Falando pra ele assim... Eca ma... Desculpa. Eca macaco sambando. Gente, que baixaria, né? Que baixaria. Bom, a pessoa que publicou esse comentário já foi identificada e aí o que aconteceu? A família do JP Rufino ficou P da vida com o comentário. Obviamente. Óbvio, óbvio. Sabe o que eles fizeram? Já identificaram o rapaz, foram na delegacia... Nem sei se é um rapaz, mas já identificaram a pessoa, foram até a delegacia e aí sabe qual a justificativa que a pessoa que fez esse comentário sujo deu? Que não existe, né, justificativa, mas ok, o que que ele falou? A gente não tolera, na verdade, né? Nunca, nunca. Fala assim, ai, é que a minha conta foi hackeada. Ah, tá. Aham, foi hackeada, né? Meu bem, na hora de falar bobagem... Aí na hora do vamos ver, né? Pois é. Olha, gente, olha, presta atenção nisso, que na verdade tem que ser espontânea essa questão da educação, do respeito, né? Mas se você fizer, saiba que agora a polícia vai te identificar. Então presta atenção, se for muito irresistível, vai fazer um tratamento, vai cuidar da sua moral, do seu caráter, que tá completamente desviado. A gente não tá mais em tempos disso. Aliás, acho que na história da raça humana, a gente vem crescendo. Então não insista em não evoluir, porque os evoluídos vão apontar o dedo e falar, meu filho, você tá cometendo crime. Esse tipo de comentário, gente, já não cabe mais no dia de hoje, não. Se você tem esse tipo de pensamento, vai procurar ajuda, porque, ó, eu sei que o povo aqui que assiste as revistas da cidade é um povo muito evoluído, porque a gente dá dicas maravilhosas. Vamos encerrar a nossa fofoca aqui com coisa boa? Vai. Luan Santana bombando na Europa, gente. Na Europa? Na Europa. Foi fazer um show lá na Suíça. Vina bombou, né? O lugar lá, o teatro, tava lotado de Brasília. Você acredita que fizeram até excursão de outros países pra irem lá assistir a apresentação dele? De brincadeira. Tô falando sério? Eu acredito que o sucesso dele tava mais voltado pra cá, né? Mas não, você vê no mundo inteiro. Pois é, menina, eu tô falando até de boca aqui. Não, mas não tem problema, até você tá falando aqui, vamos tomar um café. Olha aqui, um cafezinho que gostoso. Olha, esse menino realmente, ele tem um algo a mais. Desde a primeira vez que ele estreou lá no Faustão, que foi lá a estreia dele, ele pequenininho, né? Foi, eu acho que o Faustão foi um dos primeiros a levar ele na televisão, né? Ele é muito sagaz na criação, na composição das músicas, né? E ele canta muito bem, eu acho que ele tem esse perfil bem particular, que a meninada é apaixonada. Sim, o pessoal é apaixonado por ele. Eu confesso que eu gosto do Luan mais sertanejo. Ele tá nessa pegada pop, aí fazendo umas músicas meio diferentonas, assim. São legais, mas eu prefiro o sertanejão, sabe? Ele achou o casaco de oito mil reais lá dele. Ai, menina, lembra aquilo? É, lembra aquele casaco feio? É, eu não achei bonito o casaco. Eu não achei bonito, achei feio o casaco, né? Todo mundo fala, ai, de maca, porque é de maca, e aí é feio, eu tenho que usar? Ai, gente, desculpa. Não, não faz sentido. Eu usaria. Você usaria? Usaria. A gente vai ter que encerrar, mas eu vou te dizer que essa colomba tá um espetáculo. Mas a sua participação foi mais incrível ainda. Obrigada de coração pela audiência. Amanhã a gente volta com muita fofoca e deixa ele comer com comida, com tudo que você tiver direito, tá bom? Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Ai, seu furo.